A paz do Senhor, meus irmãos! Então, galera, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês A gente pegando camarão aqui E a gente vai usar esse negocinho aqui, ó Então, vamos lá Ó, ele já pegou um aqui, ó Com esse negocinho aqui, ó Tem os É os pretinhos aqui E a gente vai, enfia no camarão e pega Deixa eu limpar mais um pouquinho Aqui, ó, tá vendo aqui? Pode pegar? Lá, ó Ali, ó Sumiu Pode sujar uma água aí Olha o tamanho desse aqui também A gente vai pegar o outro, só eu que já não Olha aqui, mais outro e outro eu não tô pegando nada Cadê essa colchinha, velho, aí, ó? Tá vendo aí, ó? Aqui, 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 ó Aqui, ó, vai, 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 vai Não é vindo? Pegou, aqui Pegou? Aqui, mostra aí Ó, dois camarão, tudo engraçado Olha Olha Aqui, 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 ó Aqui, burro Ali, ó Segura, segura mais O que que é isso? Que mandizinho? Amandir Pega, pega Deixa a água limpar Olha, sai daí Olha o que que usou aí De lá Aí, eu preciso dar tão longe lá embaixo Chegou? Deixa eu subir Olha, traíra aí, ó Olha aí, galera A gente não tá pegando É em rio, em rio, não A gente tá pegando É em grota, assim Dentro do mato Então a gente chama de grota Não sei como é que você chama, hein Só reserrar pequenininho Olha aí, grotinha, assim Olha essa espingarda, hein Deixa eu mostrar a tua coisa Peraí Olha aqui o negócio dele aqui De matar camarão, peixe Tô vendo, é o tanto que eu tô Suada, meu Deus do céu Estão mandando aqui, não Pra outro lugar Mas o que é isso agora? Nós somos corajosos, ó Olha a câmera do meu celular Não é boa, tá? Vocês estão vendo aqui Agora a gente tá indo Nesse canal da laguna No rio mais grande Olha o time de bota Tem a lama que é grande Também tem que ter de moto Eu falei que era no rio maior Mas só que Não é não É na gata Cadê teu arquinho, velho? Tá vendo o peixe lá, ó Esse é Corre aqui, esse é Não, ele é o Não, tu vai espantar Tá vendo o peixe lá Ah, mãe, recebe Tu vai matar aqui, ó Hum, tu manguejão A gente vê se tu acerta aqui Corre Camarão, camarão Um beijinho Olha o camarão Vai por ali, recebe Por ali, ó Por ali, ó Por ali, ó Cadê? Olha ali, ó Olha ali, ó Tem que chegar a pé Vem devagarzinho Bem devagarzinho De mim não Oxe, que joga isso? Aqui é só um coivivé Ai, bota Pega, vai Vai Pega Traga aí pra ver Eu só tenho um também Eu atolei aqui Matou? Cadê? Olha, eu atolei Eu tô falando é o coito Eu me atolei agora E agora? Será que eu filme isso? É o atolei da lama Olha só o que eu fiz Não tô conseguindo sair Se eu puxar com força vai sair Meu Jesus Eu não sei o que foi Ai, consegui Ai, papai Agora eu atolei O meu canto pegou foi assim Olha, a gente já lavou Passou sal, agora nós vamos fritar A gente não gira a pelinha A gente come com tudo Deixa eu ficar mais quente Já tô começando a ficar amarelinho O que que é isso? Olha, já ficou amarelinho Aqui, ó Então galera, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E ative o sininho Tchau e até a próxima Tchau 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 Tchau